Fala rapaziada, antes de começar esse vídeo eu tenho um convite muito especial pra vocês Dia 9 agora, nesse próximo domingo, vai ter o Drift Sudamérica Mano, é um evento pica das galáxias aqui em Balneário Camboriú no Speed Your Music Park Só pra vocês terem ideia galera, vem piloto do Brasil todo mano, São Paulo, BH, Brasília, Parará, Rio de Janeiro Mano, vem muita gente, vem até piloto da Argentina, do Chile, do Paraguai Vai ser um dos maiores eventos da história do Drift brasileiro mano Eu obviamente vou estar lá com o meu Zetinho participando, então convido a todo mundo que estiver aqui em Balneário, região Então não pode perder esse evento galera, vai ser muito top E o melhor de tudo que é baratinho pessoal, é 20 pila o ingresso masculino e mulheres e crianças não pagam Ou seja, dá pra ir com a família toda, não gasta nada e se diverte à vontade E quem que é mais patrocinado assim querendo, eu gosto de ficar muito com a galera Tem o ingresso VIP, 80 reais e ainda concorre a uma carona comigo de 350 zelos Imagina, rolezinho de Zeta ali, eu dirigindo, pá, Driftzão, mano, muito top Para garantir o ingresso pessoal, é só no link que vai estar aparecendo aqui na descrição do vídeo Primeiro linkzinho ali, já clica lá, compra seu ingresso E eu espero todo mundo dia 9 no Speedio Music Park Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal Galera, esse na verdade não é um vídeo qualquer pessoal, esse é um vídeo especial Estamos chegando ao final de 2018 né, mas nós também estamos completando um ano de canal pessoal O nosso primeiro aninho completamos esta semana pessoal E nesse tempo foram 172 vídeos, 622 mil inscritos, 40 milhões de visualizações 128 pneus derretidos e mais de 800 litros de gasolina gastas Mano, eu anoto tudo isso, pode ter certeza, eu gastei tudo isso mesmo Esse então é um vídeo especial galera E antes de mais nada pessoal, eu quero agradecer todo mundo que é inscrito aqui do canal Que assiste os vídeos, que compartilha, que curte, que comenta Mano, eu sou muito grato a vocês, vocês não tem ideia Vocês fazem parte da realização do meu sonho de estar vivendo isso pessoal Então meu muito obrigado e eu espero que em 2019 a gente continue junto fazendo muito vídeo Mas é isso galera, no vídeo de hoje eu vou trazer os melhores momentos de 2018 né Tudo que a gente fez de bom e de ruim aqui no canal Foram tantas coisas que aconteceram nesse ano que foi muito difícil fazer essa lista Sério, eu tive que cortar muita coisa porque teve muito vídeo, muito acontecimento legal Mas esse vídeo ia ficar muito grande Então eu cortei, selecionei o mais divertido Então é isso, bora pra lá E já deixa o like no vídeo Se vocês não são inscritos mano, já se inscreve aqui, ativa as notificações, é nóis Galera, o primeiro vídeo que eu postei aqui do canal foi apresentando o meu 350Z de Drift Na ocasião o Renato Garcia tava passando uns dias aqui em casa E a gente fez um treinozinho, uma gravação lá no Beto Carreiro junto com o JJ com o Cabeça Eu já aproveitei e comecei a gravar o primeiro vídeo do canal O vídeo era bem ruim né, eu gravava com essa GoPro aqui ó Ainda uso ela hoje, mas não como câmera principal né Porque eu usava ela assim Era uma bosta a câmera, eu usei por bastante tempo ainda E foi o primeiro vídeo que a galera pôde me conhecer Conhecer o 350Z e conhecer um pouco do Drift também Com certeza esse é um vídeo marcante, vai ser muito especial pra toda a minha vida Logo em seguida eu já meio que dei as caras assim do que que ia ser o canal Eu fiz um desafio muito louco Já era um desafio que eu tinha muito tempo na cabeça Muito antes mesmo de eu saber fazer Drift mano Eu já queria fazer esse desafio, vocês estão ligados? E é o famoso desafio de derrubar a garrafa em cima do muro Mano, esse vídeo até hoje muita gente fala Ah, tem o cara que derrubou a garrafa em cima do muro Mano, sou eu mesmo Esse vídeo foi muito difícil de fazer Sério, vocês não tem ideia galera Primeiro porque assim ó, eu não era nada experiente Tipo, mal tinha começado a fazer Drift né Segundo que o Zeta é caro pra caramba né Tipo, se eu batesse ia dar um previso E pra complicar ainda eu não tinha noção nenhuma de câmera mano Eu não entendia porcaria nenhuma Eu tava bem empolgador nesse dia Então o vídeo foi bem descontraído, bem legal Eu ainda quero reproduzir esse vídeo de novo mano Porque hoje né, eu tenho mais conhecimento de filmagem Tenho mais recursos Então eu acho que dá pra fazer uma coisa muito dói Slow motion e tal Eu ainda quero regravar esse vídeo Mas com certeza o vídeo derrubando a garrafa Foi muito bacana E vai marcar pra sempre E o outro vídeo muito legal mano Que marcou muito Foi muito engraçado Não é exatamente de Drift É de Drift mas não é É que na verdade eu fiz Drift com um Uno mano Um Unozinho 1.0 Foi muito engraçado esse vídeo mano Foi uma comédia E o pior de tudo é que foi muito divertido gravar com esse Unozinho Vocês estão ligados? Foi muito legal Agora uma coisa que eu acho que eu nunca falei pra ninguém em vídeo mano Esse Uno, ele era da minha sogra Quer dizer, é da minha sogra ainda Ela ainda tem esse Uno Mano, vocês acham que sogra é braba? Pensa ela depois de descobrir que eu fiz isso com o carro dela Ela queria me matar E um outro vídeo que eu particularmente não acho tão legal assim Mas que fez muito sucesso É muito importante pro canal É o vídeo mais visto do canal É o vídeo que eu vou no shopping com o meu 350Z de Drift Com certeza esse vídeo é um divisor de águas pro canal Porque ele bombou demais mano Tipo, ele deu mais de 100 mil seguidores em uma semana Vocês estão ligados que é isso mano? 100 mil seguidores em uma semana Um canal que tinha começado há alguns meses Mano, esse vídeo bombou muito assim De um jeito que eu não entendo porquê Porque o vídeo é bem ruim assim Provavelmente porque na época era novidade né Carro de drift no shopping Tipo, acho que é essa parada assim que chamou a atenção Agora, um outro vídeo que não bombou tanto Mas que eu achei muito massa a fazer Que foi muito divertido também Foi o vídeo que eu andei de kart Aqui em Balneário Camboriú No meio da cidade mano E já não bastasse eu me vestir de Mario Tá ligado? Mano, foi bizarro esse vídeo E até um pouco perigoso Porque você sabe que não pode andar de kart na cidade Então eu tava assim ó A polícia ia pegar e ia dar uns problemas Eu ia só pelas quebradas assim As vezes tinha que levantar o kart Porque não passava na zombada Mano, o bagulho foi engraçado Deu trabalho demais Mas nada apagou a cara da mulher do drive-thru A hora que eu cheguei de kart lá Pra pedir um lanche no McDonald's mano Foi muito engraçado Na verdade é a cara de todo mundo né Porque eu parei o McDonald's mano Todo mundo que tava lá tipo Que que esse cara tá fazendo aí de kart mano Isso é retardado, só pode E esse é um dos outros vídeos Inspiração que eu quero reproduzir também em 2019 Claro, talvez não vai ser Indo no drive-thru Mas a gente vai aprontar alguma coisa No meio da cidade de kart mano Isso pode ter certeza que eu vou fazer O outro ponto marcante aqui do nosso canal Foi quando eu lancei a plotagem nova né A plotagem que deu as caras assim Do que que é a equipe Bar 56 Cês tão vendo aqui atrás Essas cores elas estampam várias coisas da equipe Eu gosto muito dessa combinação de azul e rosa Azul é minha cor favorita A rosa não Mas tipo As duas cores juntas ficam muito massa E o lançamento do carro foi algo que marcou muito Não só no Brasil pessoal A plotagem do Zeta ela ficou conhecida no mundo inteiro Porque ela foi muito audaciosa Azul e rosa Um carro de drift com roda verde Fosco Mano, acho que ninguém nunca tinha visto nada parecido E o pior de tudo É que ficou massa galera Eu fiquei com muito medo Eu vou falar pra vocês Eu não tinha certeza que o negócio ia ficar bacana assim Só que a hora que a gente começou a envelopar ele Que a gente passou o verniz fosco E o carro foi criando a cara né Mano, eu tinha certeza que eu tinha feito uma obra de arte Pra quem não tá ligado mano Eu fiz todo o desenvolvimento da arte do carro assim Seja do primeiro risco até a finalizar Eu fiz tudo mano E eu falo com bastante orgulho Porque é uma coisa assim que ficou muito legal tá ligado Eu tenho bastante orgulho dessa criação E logo depois né Que a plotagem ficou pronta Eu fui pra minha primeira competição de 2018 No Super Drift Brasil Foi lá em Londrina Mano, foi bem legal E vocês estão ligados Que eu tava muito nervoso Era a minha primeira competição de 2018 Eu já tinha participado de algumas etapas Duas etapas ano passado Mas era a etapa assim que eu tava indo pra valer E já de cara eu fiz uma volta muito boa Me classifiquei muito bem O pessoal não tava dando nada pro Zetinho aspirado E eu fui lá Mostrei que dá pra fazer drift Representei Nas batalhas foi mais tenso ainda Eu peguei né O João Barion E a gente empatou duas vezes mano Duas vezes Vocês estão ligados velho Foi tenso o negócio E aí eu perdi né Perdi dele Mas eu fiquei muito feliz Muito satisfeito com o resultado Até porque o João é muito mais experiente que eu Tinha um carro infinitamente superior Que o meu turbo e tal e tal E eu consegui mesmo assim empatar duas vezes com ele Então eu fiquei bem feliz Uma outra mudança de layout Que chamou muita atenção Foi a mudança de cor do meu 370 Zenismo Vocês estão ligados né Que ele era prata E eu plotei ele de azul mano Azul calcinha Azul bebê Tá ligado Se depois de pronto Eu tive certeza que o 350 Zen tinha ficado lindo O 370 Zen eu vou admitir pra vocês Que eu não sei se ficou tão legal assim Ficou legal Mas eu não sei se eu fiz a escolha certa da cor Eu sei lá Eu acho que o azul brilhoso teria ficado mais legal Mas chamou atenção pra caramba né Então é isso que importa vai E logo depois que eu plotei ele de azul Eu fui trabalhar de Uber Com o carro Vocês estão ligados velho Eu fui de Uber Assim ó Bonitão Roubadinho e tal 370 Zen Carro esportivo E eu fui lá e trabalhei de verdade mesmo Levei os passageiros lá E esse cara Tipo Porra que carro louco Foi muito da hora também Esse vídeo Bem bacana Em 2018 né A gente teve alguns episódios Zinhos né Dão muito legais Também A gente acabou Batendo o carro assim Algumas vezes né Meu 350 Zen de drift no caso Mas faz parte E uma das batidas mais marcantes Foi em registro Mano do céu Lá eu rodei com o carro Fui de traseira Subi no barranco Quase capotei o zento Foi tenso o negócio Graças a Deus Não deu nada demais com o carro Porém no outro dia Eu ia pro seu carro Meu amigo ele bateu e quebrou meu carro E não adiantou de nada Se tivesse quebrado meu carro antes Não tinha dado toda merda E não adiantou de nada Porque o carro quebrou igual E deu um perjudo do caramba Obviamente eu fiquei muito triste Com esse acidente Mas nada se compara ao acidente Que eu sofri Lá em Belo Horizonte No Meg Space Mano Esse acidente Foi tenso rapaziada Meg Space Uma das pistas mais desafiadoras Do mundo E eu bombão Fui lá achando que era o pica das galáxias Cheguei já e pau Fui pra pista Sem verificar várias coisas do meu carro Como por exemplo Só o pneu Tipo Não olhei o pneu dianteiro E tava careca Muito careca O que que aconteceu? Bruno não Bruno então Foi lá Perdeu a dianteira do carro E deu no muro Quebrou Explodiu Destruiu O carro E o pior de tudo Na primeira volta Parabéns Bruno Você Mandou muito mal Ao mesmo tempo Que foi uma desgraça A batida ela também proporcionou Uma das maiores reviravoltas Da espetáculo do drift Mano Arrumei meu carro Em menos de 24 horas Eu soldei uma peça de alumínio Montamos tudo Tal e tal E no outro dia eu corri E adivinha quem eu peguei? Esse de um avaninho Sacanagem né mano E eu empatei com ele galera Isso mesmo Com o carro quebrado Eu nunca tinha andado mano Como meu carro bateu Eu não tive tempo de treinar Eu fui pra pista E já eu peguei ele E empatei com ele Depois eu perdi claro Mas mesmo assim eu empatei com ele E isso já foi o suficiente pra mim Eu gostei bastante Foi um momento de muita superação Que com certeza eu não vou esquecer nunca na minha vida Bem Nesse ano a gente teve a oportunidade também De conhecer vários carros né Eu fui pro salão do automóvel A convite Da organização do evento Tive o prazer de conhecer Várias novidades do mundo automobilístico Mas o sonho mesmo que eu realizei Foi quando eu conheci a Ferrari F40 Mano Essa Ferrari sem dúvida Era meu sonho de criança E eu nunca tinha visto ela na vida rapaziada E eu não só vi ela de perto Como eu pude entrar nela Encostar nas coisas No volante No câmbio E eu liguei ela Eu liguei E acelerei Uma Ferrari F40 A Ferrari F40 A Ferrari F40 Ganha aproximadamente 15 milhões de reais Vocês estão ligados O que é 15 milhões de reais Isso mesmo E eu acelerei ela E eu não podia encerrar esse vídeo Sem falar da minha namorada Que não apenas esteve presente Em vários vídeos Com participação especial Mas ela também foi protagonista De muitos vídeos aqui do canal Ela dirigiu meus carros Mandou muito bem Eu ensinei ela a fazer drift A primeira tentativa ela conseguiu Foi bem legal Ela deu umas manobras legal Só que na segunda tentativa O carro quebrou na mão dela Ela ficou bem cabreira Bem triste Até chorou um monte lá Mas hoje em dia a gente só ri Então é isso aqui ó Um beijo Meu amor Te amo E ano que vem vai ter muito mais vídeo com ela Que eu sei que a galera gosta E pra encerrar esse vídeo Vamos falar das minhas conquistas No mundo competitivo do drift Neste ano de 2018 Voila Eu sei que não foi muito Mas eu consegui um troféu Em todas as etapas Que eu participei Isso mesmo Eu participei de 5 etapas E todas eu saí Com pelo menos um troféuzinho Tá ligado? Tipo Tem esse aqui ó Esse aqui é o troféu de destaque Tipo Já tá bom Tá ligado? Já tá bom Vocês sabem que eu não ganhei Nenhuma etapa Mas mano É o primeiro ano Que eu competi no drift Tipo Acho que tá bom já Pelo menos um troféuzinho Em todas as etapas Nenhuma etapa Eu saí de mão vazia E tudo isso Com essa pouca experiência E com o carro né Que não é o mais forte do mundo Vocês sabem Por isso que eu digo Galera Ano que vem Ano que vem promete Mano Eu vou chegar lá Pra quebrar tudo Mano 350 Vai ser muito doido E isso aí rapaz Vocês viram que 2018 Passou voando Mas muita coisa aconteceu No canal E eu espero também Que na vida de vocês Tenham acontecido Muitas coisas boas em 2018 Pra mim Sem dúvida Esse foi um dos melhores anos Da minha vida Quando eu tiver 60 anos Eu vou lembrar de 2018 Como o ano que eu comecei O meu canal no YouTube O ano que a gente fortaleceu A equipe de drift Que eu conheci muita gente Que eu andei em muito carro Mano Foi muito legal esse ano E só tenho certeza De uma coisa pessoal Que 2019 Vai ser muito mais foda ainda Pode escrever mano Pode escrever em 2019 A gente vai fazer Muito vídeo foda Nós vamos fazer muito drift Torrar muito pneu Vamos viajar o mundo Trazendo muito conteúdo Pra vocês Então é isso rapaziada Não esqueça né De deixar aquele joinha No link né Daquela fortalecida E se vocês viram esse vídeo Vocês já se inscreveram no canal Fala sério né pessoal Não tem como você ver Todos esses vídeos que a gente fez E vocês ainda não serem inscritos No canal mano Só verifica se tá ativado As notificações aí Tá bom Então é isso rapaziada Eu vou ficando por aqui Eu sou Bruno Bar Fui E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri